A palavra de Deus, ela tem uma peculiaridade, ela tem a capacidade de trazer a existência a partir dela mesmo tendo sido proferida Então, pelo princípio bíblico, quando a palavra me diz que Ele vai fazer, Ele pode fazer no texto, Ele está me dizendo também que Ele vai fazer mediante a minha e a tua fé Então, se você veio aqui pra assistir qualquer coisa, eu tenho dúvidas a respeito, mas se você veio aqui buscar, Deus vai operar um milagre na tua casa neste dia Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele vai fazer infinitamente mais Ele vai fazer infinitamente mais Abundantemente mais Do que penso posso ver Ele vai fazer É tão somente É só pra quem crer É só pra quem já consegue crer comigo neste lugar Oh, meu Deus! Então, se você aprendeu, canta com a Rafa Vamos lá, Ele vai fazer Ele vai fazer Infinitamente mais Canta com fé isso, canta Ele vai fazer Infinitamente mais É abundantemente Abundantemente mais Abundantemente mais Do que penso posso ver Ele Ele vai fazer É tão somente crer Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira E Ele não te trouxe aqui à toa Então você vai cantar bem forte crendo comigo, amém? Ele vai fazer Ele vai fazer Infinitamente mais Eu creio que Ele vai Ele vai fazer Infinitamente mais Abundantemente Abundantemente mais Do que penso Do que penso posso ver Ele Ele vai fazer É tão É tão somente Ah, meu querido Tem profeta nesse lugar? Nesse dia tem algum profeta aí? Então você vai profetizar pra pessoa que está Não vai ficar me assistindo não Profetiza pra ele Canta pra ele Diga aí, ó Ele vai fazer Diga, eu sei Infinitamente Alguém precisa Sobre o meu amigo Ele vai fazer Infinitamente É mais, irmãos É mais Abundantemente 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 mais Do que penso posso ver Ele Ele vai fazer É tão É tão somente Ei, aqui comigo, ó Ele vai fazer, ó Porque Ele não ressuscitou à toa Ele vai fazer, sabe por quê? Que as coisas não vão continuar do jeito que estão Ele vai fazer Porque o teu Redentor vive E se levantará em teu favor Jesus, eu creio Pois eu sei que o meu Redentor vive Pois eu sei que o meu Redentor vive Ele está vivo Eu sei que Ele vive Se levantará Pois eu sei que o meu Redentor vive Ele vive Pois eu sei que o meu Redentor vive Aleluia Pois eu sei que o meu Redentor vive Se levantará Será que você pode, como Jó, dizer isso hoje? Pois eu sei que o meu Redentor vive Se levantará Pois eu sei que o meu Redentor vive Pois eu sei que o meu Redentor vive Pois eu sei que o meu Redentor vive Se levantará Ele vai fazer infinitamente mais Ele vai fazer infinitamente mais Abundantemente mais do que penso posso ver Abundantemente mais do que penso posso ver Abundantemente mais do que penso posso ver Ele vai fazer É tão somente Crer Você já pode glorificar o nome do Senhor por causa dessa palavra Deu glória a Deus Aplauda Ele bem forte Ele é digno Muito obrigado Aleluia Aplauda Ele bem forte